oi gente do canal tio lucas e lá ela show ou fala galera bom hoje eu não tô tão animada tô meio séria porque ele apareceu aqui em casa também gente eu achei essa carta pelos meus livros aqui eu posso ir do nada olha antes de começar se inscreve e seu like e ativa o segundo minuto porque eu sou perder nenhum vídeo novo e agora a gente abre essa carpa ou a gente chama o lucas aqui não tá dizendo nada pra eu chamar o lucas só que eu acho que a gente tem que chamar ele porque já tá nessa juntos e tal então vim pra ele pegar um pouco de chamada aqui e tamanho que que foi lá ela estamos gravando ele apareceu aqui em casa lucas vem aqui pra abrir a carta não tô brincando eu não tô brincando lucas é sério eu vi eu achei a carta aqui no meio das coisas tá tarde tá frio pra caramba aqui mas a gente tá nessa junto lucas eu acho que você tem que vir aqui pra gente abrir tá eu vou mas tá tudo fechado ainda não tá aí dentro não pelo menos que saiba não que eu vou trancar vou descer pra trancar tudo vou abrir só quando chegar tá tá bom já tô aí tá tchau tchau bora descer pra trancar as coisas aham a gente é um pouco preocupante é não bora bora descer tranca ali o portão lá de fora não gente não vai entrar pelo banheiro tem grátis já calma vai aí vai que tranca eu vou ficar aqui tranca o portão lá da frente rápido vou ficar de olho aqui vem 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 gente vocês estão sozinhos aqui sim o paulo e o henrique foram fazer um serviço e o jane cadê tá trabalhando tá mas peraí vocês não tem medo de ficar assim sozinho gente tem esses confeir que não tem nada a gente não sabia que isso ia aparecer tá embora mas hoje tá melhor pra abrir né acho que o zigue tá economizando cola sim mas eu já abri diferente eu tô com medo real vocês vão aqui sozinha eu estou morrendo me cagando senta aí senta aí lá tá bom o tio lucas ficou com medo não é agora está mais difícil de entrar na casa dele vocês não esperavam mas sei onde ela mora é estamos percebendo a julia nossa zigue esperto eu acho que a gente podia pegar eu tenho em casa uma câmera câmera de segurança podia deixar assim gravando cima e filmar noite é acho que eu vou fazer isso tá vamos ver espero vocês onde aqueles que muitos sabem falam sem parar aqueles que muitos querem saber não entendi nada para lá tentar de novo espero vocês espero vocês onde aqueles que muito sabem falam sem parar onde aqueles que muito sabe sabem falam sem parar aqueles que querem muito acho que era a aqueles não era não vai ter mais claro na próxima vez tá por favor o espero vocês onde aqueles que muito sabem falam sem parar aqueles que muito querem saber que é acho que é aquele para eu sei de um lugar onde tem onde tem tem pessoas que falam antes professor sala de aula eu acho que a Laila tá esperta gente, a Laila tá sendo muito esperta e muitos querem saber são os alunos eu sou a dela, gente tá bom olha, eu já tava pensando em outra coisa o que tu tava pensando? nada é literalmente outra coisa tá, peraí, vamos ver se é isso mesmo espero vocês onde aqueles que muito sabem alguém, muito sabem professor, é, professor sabe bastante falam sem parar é, ó, até aqui professor sabe muito e fala sem parar, aqueles que muito querem saber quem que é muito quer saber? aluno eu acho que eles falam para aqueles que muito querem saber sim, espero vocês onde aqueles que muito sabem falam sem parar para aqueles que muito querem saber pode ser só que tem que ser uma engolida de barras dizem que tava com pressa tá, mas brincadeiras à parte escola tem três escolas aqui perto tem uma bem aqui aqui numa rua tem uma pracinha ali embaixo tem uma outra logo quando a gente vem na rua principal ali tem uma escola com parquinho tem aquela escola e tem uma ali na rua do Lisboa também tem uma escola lá mas é uma escola escola ou é tipo sim, escola então vamos lá bora na mais próxima primeiro vamos lá então Lucas aqui, olha essa escola aí olha só pode ser aqui então tem três escolas aqui por perto como eu te falei mas essa aqui é a mais próxima mas olha aí tá tudo aceso à noite assim eu não sei se tem aula à noite mas agora na pandemia acho que nem tá tendo muita aula presencial então olha tem uma pracinha ali estaciona ali tá, peraí ai meu Deus aqui é isso também olha tem uma construção olha tem uma construção aqui será que não sei ai não sei gente eu vou fazer o seguinte eu vou colocar de frente pra lá pra gente poder qualquer coisa a gente vai vai Jesus tá aí a gente vai descer e esperar aqui é será peraí acho que aqui tá bom né ai meu Deus eu acho que a gente tem que esperar aqui porque eu não tô vendo nada não não tem ninguém pra ali olha eu acho que tem gente naquela escola ali porque lá tá meio ligado ó tá vendo aham atropela 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 Luca tem um maneto tá louca tá louca meu Deus ele tá indo pra ali gente Que susto Gente, o que a gente faz, Laila? Eu não sei, atropela Ele tá parado lá Olha lá, peraí que eu vou tentar ligar a luz Olha lá O que ele quer? Ele quer que a gente vá lá perto dele? Será que? É uma carta Ele deixou lá Agora ele tá indo Vamos esperar aí pra gente pegar a carta? É, né? Eu não vou agora lá Gente, lá vai ele Ele vai entrar na escola, esse louco do Zig Fica de olho pra onde ele tá indo Espera aí, a câmera não tá dando Meu Deus, será que ele vai entrar na escola? Gente, agora Corre lá e pega a carta, Laila Eu vou ficar com o carro ali Ele sumiu Será que eu vou lá? Tu não viu ele lá? Ele entrou na escola Ele não se abaixou ali atrás do carro? Não sei Olha, eu vi ele indo naquela direção ali Mas como eu falei, ó Aquela escola tá aberta Olha lá, tá a porta aberta Não, tá a luz ligada Mas não tá a luz Tá a porta aberta lá dentro Olha lá Tá vendo? Tá aberto Mas por onde ele entrou, caramba? Eu vou ligar o carro Eu vou acelerar um pouquinho ali pra frente E aí tu desce, pega a carta e entra no carro de novo É isso, gente A gente os grandões Põe a pequena pra ir Mas aquela lá, ela corre muito Eu não vou conseguir correr Tá, mas vai com o carro que a gente fica olhando Pra ver se ele não tá ali parado, escondido Mas eu posso ir Eu me arrisco Mas eu quero um cachê, tá? Ai, e se eu for com o carro ali Onde tá aquele carro? Não, eu não tô vendo ninguém ali, não Daqui eu tô vendo já Não, não tem ninguém, Lucas Dá pra ver daqui Não tem ninguém Laila Laila Não tem ninguém Irmou agora? Tá ali a carta, ó Laila, tem ali a carta Vai lá buscar, corre, vai Gente, tá escuro, tá escuro Tá escuro, gente Mas a Laila tá pegando a carta ali Olha Aí Foi E aí? O que que eu faço? Não tá nem pra enxergar a Laila aqui, gente Quando é que você acende aqui o... Zigue Zigue Eu abro aqui, gente Tá, bora Eu só espero que ele não apareça aqui de novo Pra me assustar Bora lá pra casa, bora lá pra casa, bora lá pra casa Acho que é, né? A gente ir pra casa e ler essa carta Será que não é melhor ler aqui? Vai que tem alguma outra coisa aqui pra... Tá lá, ela põe a carta aqui, vem cá Peraí, me dá aqui Tem a luz aqui Me dá aqui Peraí, Lucas Peraí Ó Foi muito fácil pegar a placa de vocês Ele pegou de novo? Mas não sou ladrão, por isso devolvi Sim, ele devolveu naquele dia É, tá, naquele dia Mas agora lanço um enigma Se vocês desvendarem, poderão tirar minha máscara Se errarem, a placa será minha Topam? Ou seja, ele tem um enigma aqui Sim Olha, enigma Se a gente desvendar esse mistério, esse enigma A gente vai conseguir tirar a máscara dele Senão ele vai pegar a placa de novo Já acaba tudo isso Eu vou esconder a placa Não, mas é um negócio O que ele tá falando É tipo um acordo Ai, é um acordo Se a gente topar E a gente errar A gente vai ter que dar a placa pra ele Consegui ligar aqui o flash Ai, finalmente Tava tudo uma escuridão Gente, eu não sei Assim, ó Aqui tem um enigma Eu acho que a gente poderia pensar Um pouquinho E botar a cabeça pra ele Porque vai que a gente... Gente... Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que eu faço? O que eu faço? Ai, meu Deus Eu tava teimando Não, tranca os carros Ai, olha Eu falo, eu falo Abre, peraí Abre, peraí Fala que topa A gente topa A gente topa A gente topa Fecha, fecha, fecha A gente topa A gente topa Ai, não, não, não Não, não Eu tô me tremendo todinha Pelo amor de azar Põe o cinto, Laila Põe o cinto, Laila Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Sério Não, não, não Eu acho que a galera Tem que ajudar a gente A desvendar isso aqui Pra gente não perder a placa Gente, presta atenção Olha aqui O que vai no quadrado vazio Não é seis Mas eu achava que era o seis Porque, olha Um, três, cinco Dois, quatro Seis Seis, tem que ser seis Mas ele tá dizendo Que não é seis Será que ele falou Não é seis Só pra gente não se confundir Ai, gente Tá, vamos pra casa Aí a gente vê melhor Esse enigma E a gente vai ter que pedir A ajuda de vocês, gente Bora lá Na verdade, eu acho que a galera Tinha que comentar muito Ajudando a gente Sim Porque eu não quero Se tiver os comentários Comer nos comentários Mas se não tiver Na comunidade Eu não quero perder essa placa Porque essa placa também é minha, mano Porque é vocês que são O tio Lucas Já era show Mas eu trabalho aqui também Sim, com certeza Tá, beleza Vamos lá Vamos parar pra pensar Porque agora eu tô nervosa Não consigo pensar em nada não Mas a gente vai E eu tenho que dirigir Tá E aí, sei lá Quando ele aparecer de novo A gente entrega a resposta pra ele Então, gente Ajuda a gente rápido Rápido Porque a gente precisa Entregar logo essa resposta Sim Ajudem a gente Assim que ela sair Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Inscreve no canal Deixa muito like nesse vídeo E ajuda a gente E ajuda a gente Ajuda mesmo Porque a gente não sabe A gente quer muito a nossa placa A gente não quer perder ela Sim E a gente topou na loucura No desespero No medo A gente vai pensar muito sobre isso A gente volta no próximo vídeo Galera Beijo Tchau Tá bom Escrevam aí Escrevam Tchau Tchau